Hoje nós vamos ver 7 coisas que nós, jogadores de Minecraft Bedrock, sentimos falta que tem no Java. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Dill e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de console, celular e também de Windows 10. Então vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil, se inscreve aqui no canal e bora, porque todo dia às 9 tem vídeo. Lembrem, pra ter um Dino Tamil, só com vídeo do Dill, todo dia às 9 horas. Vamos que vamos. Beleza, viemos aqui pro Minecraft Java, será que esse tem que ter vírus, cara? Será que vai danificar meu computador? Não, só é mais pesado mesmo. Tô brincando, tô brincando, calma, calma, vamos continuar que tem várias coisas legais no Minecraft Java que não tem no Minecraft Bedrock. Olha só, vocês estão vendo Dillquase admitir que tem coisas legais no Minecraft Java que não tem no Bedrock. Vamos começar aqui com criar um novo mundo e é claro que todo mundo já sabe disso, todo mundo tá cansado de saber, inclusive, isso já foi anunciado que vai vir para o Minecraft Bedrock e eu tô falando de quê? Do modo de jogo Hardcore, que basicamente é um modo de jogo que você não pode morrer, porque se você morrer, acabou, capuft o seu mapa. Isso é uma coisa bem legal, é aquele modo de jogo que dá um friozinho na barriga e que infelizmente não tem no Minecraft Bedrock. Na verdade, até tem, só que ainda não está disponível para todos nós. Será que eu vou conseguir jogar o Minecraft Java, cara? Ela demora mais para... Demora mais com o Minecraft Bedrock para abrir o mundo. Nossa senhora, viu? Vai! Vai, meu filho! Isso é porque é um mundo novo, hein? Tem, tipo, um mega, imagina um mundo de 400 mega igual ao que a gente tem. Nossa, que dificuldade. Nossa, largou tudo. Calma, calma. Isso. Nossa. Nufi! Nossa, peraí. Maravilha. Estamos aqui no Minecraft Java e uma coisa de cara que eu já sinto falta, mas não está nessa lista, encare com bônus, é essa visão aqui. Basicamente, isso aqui chama Debug Screen. E aqui você consegue várias informações, como as coordenadas. Isso no Minecraft Bedrock já tem, mas tem para onde você está olhando, para qual direção, qual é o bioma que você está, qual é a dificuldade, que dia que você está, quais são os sons perto, quantidade de mobs que você está vendo. Então, você tem várias configurações que no Minecraft Bedrock você não tem. Uma outra coisa do Minecraft Java que não tem no Bedrock, que é muito legal, é lógico, o modo de jogo espectador. Para nós, que somos criadores de conteúdo, o modo espectador faz muita falta. Porque às vezes você quer fazer uma farm, às vezes você quer ver, achar uma estrutura que fica debaixo da terra, tipo uma stronghold. Você até consegue encontrar a stronghold, mas o problema é que você tem que ficar entrando nela, até encontrar o portal do End e tal. E no Minecraft Java, isso é mais fácil, né? Com o modo espectador, inclusive, possibilita criar addons, que no Minecraft Bedrock não tem. Por exemplo, o replay mod, que é aquele que dá para você fazer, tipo uma cinemática dentro do jogo, que no Minecraft Bedrock a gente tem um similar, mas que não funciona tão bem, porque não tem o modo espectador. Uma funcionalidade que o Minecraft Java tem e o Bedrock não tem, é essa de otimizar mundo. Até porque os mundos do Minecraft Bedrock já são otimizados. Mas calma, vou parar de ficar soltando farpas aqui, e vou elogiar o Minecraft Java. Afinal, o Minecraft Java, como só tem um computador, você pode compartilhar o mundo, que fica muito mais fácil de outras pessoas abrir no seu outro computador. Já no Minecraft Bedrock, por mais que você consiga jogar em várias plataformas diferentes, por exemplo, você não consegue compartilhar o seu mapa se você estiver jogando no Xbox, no PS4 e no Nintendo Switch. No celular, você tem que fazer mó gambiarra pra acessar os seus arquivos e tal. E no computador, é a parte mais fácil de você compartilhar. Você exporta um arquivo pra enviar pros seus amigos. Uma das coisas que eu acho mais legal é porque no Minecraft Bedrock, já que tem essa cultura de acessibilidade, de unir todo mundo pra jogar junto, eu acho que faz muita falta essa questão de facilitar o compartilhamento de mundo entre os dispositivos. E por falar nisso, uma coisa que também impacta bastante no Minecraft Bedrock é o seguinte, Sabe aqueles mods do Minecraft Java que dropa a cabeça do jogador? Pois é, agora que a gente tá começando a ter uma coisa parecida com a 1.6.200 que trouxe suporte para o Minecraft Bedrock de algumas coisas que não tinham, né? Não tinham como desenvolver. Mas no Minecraft Java existe a sincronização com a conta da Mojang, que agora tá sincronizando com a conta da Microsoft. E aí, ele salva a skin dos jogadores na conta da Mojang através de um número pessoal. É tipo o seu celular que só você tem, sacou? E assim, você consegue a cabeça de qualquer jogador, a skin de qualquer jogador de Minecraft Java. E isso faz que você possa fazer addons, que você possa fazer miniblocos muito mais divertidos de youtubers que você gosta ou dos seus amigos do que no Minecraft Bedrock. Você tem que ficar pedindo as skins, fazer o minibloco, dá muito mais trabalho e no Minecraft Java isso é muito mais fácil. Acho que uma das coisas que a gente sente mais falta que no Minecraft Java tem é, cara, a segunda mão. A segunda mão no Minecraft Java é muito boa, mas realmente faz sentido que a Mojang tenha um pouco de dificuldade de implementar isso no Minecraft Bedrock. Até porque nós temos os celulares, nós temos também os controles, como que eles usariam a segunda mão, mas isso é muito bom, que eu posso usar a segunda mão aqui. É muito útil, né? Não só para colocar bloco, mas para várias coisas. E isso faz muita falta no Minecraft Bedrock. Tá aí uma coisa que eu realmente acho que o Minecraft Java é muito superior. É essa a questão e aquela também de construir no topo do Nether, mas vamos fingir que... Na verdade, tem um episódio aí no meu canal que eu construí no topo do Nether, hein? Se você não viu ainda, corre lá, porque eu já fiz isso, hein? Eu já fiz isso! Mas não é igual o Java e isso a gente sente falta. Vou me fechar aqui dentro por causa disso. Só que não. Bora para o próximo item dessa lista. Uma das coisas que muita gente reclama no Minecraft Bedrock e que é bem legal no Minecraft Java é essa questão do combate. Desde a atualização 1.9 que trouxeram várias modificações para o combate do Minecraft Java e agora com as últimas snapshots que possibilitam, por exemplo, que a gente acumule poções que hoje aqui no Minecraft Java ainda não está implementado, mas pelo menos já tem snapshot, ou seja, a versão beta pensando nisso. outra coisa que eu acho bem legal também é o arco, tá? Que na atualização de combate do Java o arco quando você segura ele demais ele começa a tremer além da flecha espectral que não existe no Minecraft Bedrock, né? Mas aqui, ó. Atualmente ele ainda está assim mas na atualização de combate que já tem versões beta para o Minecraft além de começar a tremer você perde um pouco a estabilidade ou seja, a previsibilidade da onde você vai acertar a flecha que você joga. Isso eu acho que é uma coisa bem legal que eu queria ver no Minecraft Bedrock que a comunidade pede muito muito, 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 muito mesmo. Vocês viram o que eu fiz aqui? Acabei de usar um comando e é exatamente sobre comando que eu vou falar aqui. Uma das coisas que o Minecraft Bedrock não tem e que o Minecraft Java tem muito mais são comandos como o Locate Biome que é um dos que eu mais gosto que infelizmente não tem no Minecraft Bedrock. Basicamente esse comando aqui permite que você encontre biomas específicos ó, quer ver? Localização dos biomas específicos e o legal é que quando você clica aqui ele já copia cara e é só apertar enter que a gente vai direto pra lá. Isso também é uma coisa que não tem no Minecraft Bedrock Mojang por favor adiciona isso e construiu o topo do Nether que eu tô feliz cara o hardcore espectador eu nem ligo mas isso aqui é importante cara principalmente pra gente que cria conteúdo faz muita falta além disso no bloco de comando que é esse bloco aqui ó esse bloco aqui que inclusive no Java tem uma cor diferente né eu não sei por que nossa é muito diferente cara muito diferente no Minecraft Bedrock a interface e tudo mais você pode construir comandos muito mais complexos para o jogo do que no Minecraft Bedrock por causa dessa diferença de quantidade de comandos e por último mas não menos importante é claro que eu vou deixar uma coisa muito legal pro final e que cara isso aqui eu gosto muito 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 é essa questão aqui primeiro que no Minecraft Java você não tem dois tipos de mapa né no Minecraft Bedrock que você tem um mapa normal e um mapa localizador que eu acho uma coisa boa pra ser sincero porque quando você quer construir uma parede de mapas não necessariamente você quer que mostre os jogadores andando na parede de mapa né mas enfim vamos lá não é sobre isso que eu vou falar basicamente eu vou colocar aqui ó deixa o like nossa lake é difícil hein lake do eu mas basicamente é o seguinte vou pegar o standard aqui e vou colocar no chão ó coloquei ele aqui no chão maravilha vou colocar aqui ó o standard no chão e agora cara ó vou pegar aqui também o mapa beleza o mapa tá aqui normal eu tô aparecendo ali nem precisa na verdade deixe deixe o like foi só um aviso aí pra vocês entendeu pra poder deixar o like mas basicamente é o seguinte no Minecraft Java a gente pode marcar ó ó standard no mapa isso é muito legal pra você marcar os pontos que você mais acha interessante no seu mapa que aí você pode construir aqueles mapas gigantes com vários estandartes com cores diferentes de acordo com o tipo de construção e farm que você tem mas infelizmente isso não tem no Minecraft Bedrock Mojang Mojang traz isso pra gente cara por favor nunca te pedi nada eu tô até de máscara aqui pra conversar com a Mojang cara eu quero a reunião com a Mojang pra falar sobre isso hein agora só que não infelizmente eles nem sabem que eu existo mas você sabe então se inscreve aqui no canal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo é claro que é tudo uma brincadeira o importante é jogar Minecraft com seus amigos sozinho do jeito que você quiser é divertir então lembra vem fazer parte da nossa comunidade se inscreve aqui no canal e eu te vejo amanhã às 9 horas de nota mil só com o vídeo do Gil um grande abraço e fui senhoras e senhores eu tô aqui no ritmo de praia porque hoje nós vamos ter nada a ver com essa outra para 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 senhoras e senhores vocês todos peraí para nós que somos criadores de conteúdo isso aqui faz muita falta nossa tela travada peraí nossa é muito mais pesado tá bem que eu não jogo já vai mais tá doido jogo mais bocado vamos ver o que vai acontecer a memória louca